Olha, é compreensível que toda a classe política daqui e de todo o Estado esteja silenciada, omissa e negligente diante dos decretos sanitários do senhor governador João Azevedo, decretos sanitários criminosos e de grande parte dos prefeitos, inclusive a começar pelo da capital e o daqui também, que simplesmente criaram uma partida escolar no Estado, onde os estudantes da escola particular, de maioria branca e rica, têm aulas presenciais e os estudantes da escola pública, de maioria negra e pobre, não têm aulas presenciais. Se a escola pública não pode funcionar, por que a particular pode? Na verdade, isso agrava a desigualdade do ensino, o que já era gritante entre a escola particular e pública, mas agora, com esses decretos que mantêm abertas as escolas particulares e mantêm fechadas as escolas públicas, essa desigualdade escolar, essa desigualdade social, ela realmente aumenta, avança e isso é um absurdo. As crianças e adolescentes da escola pública estão sem escola e passando fome, porque nem sequer a alimentação escolar é distribuída com regularidade e suficiência pelo governo do Estado e nem pela maioria das prefeituras. Um grande absurdo. Eles ferem o princípio constitucional da equidade, eles rasgam a LDB, além de diretrizes e bases da educação brasileira, eles fazem o que querem, na verdade, simplesmente para favorecer o ensino particular, em detrimento do público. Então, é compreensível que a classe política de oposição e situação haja, sim, com omissão e negligência, porque, na verdade, eles não querem desagradar a elite, porque quem está sem escola e passando fome são os filhos dos trabalhadores, egressos das famílias mais humildes, que não têm voz, que não têm defensores, professores, que não têm ninguém. E se fosse o contrário? Em vez da escola pública, se esses decretos, sucessivos decretos, fechassem a escola particular, deixassem em escola o filho do prefeito, o neto do prefeito, os netos do governador, os filhos e netos dos empresários, das autoridades ministeriais, judiciárias, deixassem em escola o filho do juiz e o neto do juiz, o neto do promotor, o filho do promotor, o neto e filho do empresário, será que esses decretos vingariam? Não, eles nem existiriam. Na verdade, é um absurdo o que acontece na Paraíba, caso único no Brasil, e mais absurdo ainda é a omissão de quem deveria zelar pelo cumprimento da lei e da Constituição e, infelizmente, assim não se procede. A própria classe política que deveria se manifestar contra isso, especialmente a de oposição, também está negligente e omissa, porque seus filhos também estão na escola particular. Então, na verdade, eles fazem isso porque sabem que o pobre não tem absolutamente nenhuma voz, nenhuma voz que o defenda, nenhuma voz na imprensa, nenhuma voz entre as autoridades administrativas, políticas e judiciárias. E assim se cria esse absurdo no Estado, onde as escolas particulares estão abertas e as escolas públicas, pelo segundo ano letivo e consecutivo, totalmente fechadas. Estudantes pobres sem escola, porque o ensino remoto é um fracasso, e sem alimentação escolar, em um tempo que as famílias estão passando privações em função das consequências sociais e econômicas, da pandemia. Grandes e graves privações, inclusive alimentares, em função dessa crise toda. É muito triste o que acontece nessa Paraíba e em grande parte dos municípios, com esse verdadeiro apartheid escolar criado por esses decretos unitários e insanos. Lamentável.